Então hoje vamos conferir as novidades da semana, o que chegou na atualização de hoje e vamos ver se tem alguma dica também, se possível, para você maximizar as recompensas dos eventos. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo do canal do Nankstunk Cellwork. Então bora conferir inicialmente os banners ao abrir o jogo. O primeiro banner que nós encontramos é o Dormino Divino, que fica informado que ele não vai juntar a pool de invocações. É um personagem muito top, né? No fim de semana eu trouxe no domingo o Top 10 Atacantes, onde ele está incluso lá também. Se você não viu, vou ver se eu deixo nos cartas também, que até mesmo você compara aí a necessidade de você upar o Milo ou algum outro personagem. Afinal de contas o Milo não entrou no meu Top 5 lá no Top 10, hein? Se você não viu, dá uma colada lá que eu mostro as vantagens e desvantagens de cada personagem também. Além de vários vídeos no canal, tanto de PvP, se você pesquisar e nem play Milo Divino, vai ter vários PvP aí com Milo Divino. E além de dicas também, né? Se segunda-feira saiu porque o Milo Divino é interessante ser mais rápido do que o normal, que a galera não aumenta a speed dele. Tem também o review da skill dele 3, da skill dele 2. Então dá uma colada aí que também tem vídeos de dicas sobre o Milo Divino, beleza? Então bora lá para o próximo banner. Temos aqui então o novo visual do Thanatos, né? Como eles chamam aqui no PTBR. Temos também aqui o Caça ao Tesouro, dia 25. Eu abri o jogo, não estava disponível, Caça ao Tesouro. Reiniciei o jogo para verificar se o evento vai aparecer aqui para mim, tá? Então se não aparecer algum evento aí para vocês, tentem reiniciar o jogo. Se aparecer agora para mim. Temos aí o Gat de Flores, que é um gato muito bom, né? Vamos ver se ele tem diamante. Eu não reparei se ele tinha diamante para você gastar. Reembolso de Despertar da Armadura que lançou, a Armadura do Dragão Marinho. Eu já tenho um review aqui no canal também, lá na versão chinesa. Vou deixar indicado nos cards também, para vocês darem uma conferida, beleza? Se você ainda não entende muito a mecânica do Dragão Marinho, eu acho que é bem interessante. Eu acho que ele tem grande potencial de se ficar mais presente no meta. Já que você não precisa usar apenas atacantes cósmicos no time, ele vai dar um reforço. Agora o Koldeba Divino, que nós temos aí, possivelmente, muitos jogadores utilizando. Poderá ajudar aí a vantagem de usar o Dragão Marinho, né? O Dragão Marinho, ele finaliza, quem ele não finalizar, com o dano extra de ataque físico. Então tá aí ele e o Combate JJ, que eu já postei no fim de semana. Quatro formações para verificar o tempo. E teve uma lá que eu consegui 40 segundos. Se você ainda não viu esse vídeo, quiser ver curiosidades de times, vou deixar nos cards também. Então, bora conferir o próximo banner aqui. Temos o Rank da Temporada. O Rank da Temporada, tá dia 28. Deixa eu conferir aqui quanto vai chegar dia 28. Vai chegar no sabadão. O Rank da Temporada, se eu não me engano, é aquele do PVP, né? Quanto mais está o seu elo no PVP, mais recompensas você vai ganhar. Então, é isso. E Alquimia do Mu. E vamos ver o que vai ter de interessante. É o evento do Face. Eu postei aí na semana passada também, todo bugado. Mas, enfim. A Alquimia do Mu. Ele, cadê aqui a Alquimia do Mu? Ele não está aparecendo aqui para mim. Eu não sei se o que aconteceu com esse Alquimia do Mu aqui, gente. Mas, enfim. O Alquimia do Mu é aquele evento que a gente consegue colocar algum item para algum outro item. Mas, antes que eu fale dos eventos, antes que eu esqueça, a Loja Estrela vai atualizar. Meio dia. Tá? Então, você vai poder pegar mais uma cópia do Ayakos, mais fragmentos. Esquim da Saori de Natal. E eu estou gravando aqui das 10, então não tenho banner ainda. Disponível. Vamos ver aqui. Campeonato. Já está valendo esse campeonato? Não. O campeonato ainda não está valendo, né? Porque aqui a gente ganha 3 gemas diária. Aqui ainda não tem as apostas. Inclusive, as apostas aqui. Por que eu coloquei esses personagens? Está lá no NemTV. Vocês darem uma colada lá. Eu postei na semana passada. Será que o Alquimia do Mu não apareceu aqui para mim? Será que ele vai aparecer lá no Festa do Castelo? Vamos ver. Primeiro, temos o evento do Pamir. Eu posso jogar duas vezes grátis. Eu guardei uma chave, tá? Se tiver a missão aqui de 3 diários, eu vou abrir com vocês. Mas você vai escolher aqui a peça do Dragão Marinho. Eu não sei qual é a peça mais cara do Dragão Marinho. Para falar a verdade. Mas eu vou colocar aqui o capacete. Normalmente é o capacete. Porque se não for, vida segue. Podemos pegar qualquer um desses itens. Lembrando que o item de armadura, provavelmente, o drop rate é aproximadamente 1, 2, 3%. Não vai ser tipo 8, 9%. Se é dividir isso tudo aqui por igual, tá? Então fica ligado nisso daqui. Porque quanto pior o item, mais fácil de aparecer aqui. Temos o evento do Caça ao Tesouro. Que é onde a gente vai conseguir a skin do Thanatos. Talvez nem os peixinhos devem pegar isso daqui. Porque, se não me engano, é uns mil conto. Para fechar toda a cartela do Caça ao Tesouro. A gente confere aqui nos itens como A, né? Que são os mais fáceis. Então, tá ok. Aqui a gente consegue um A3 dos S. Muito difícil conseguir 0 ou mais de 3. Isso aqui é o quê? Obtenha o seguinte baú de materiais. Baú flopado de personagens. Tem 5 frags, eles tiraram as gemas aqui, né? Porque o cara pede ativação em 500 buquês. Beleza. As recompensas aqui são legais. Por causa que a gente não faz, tipo, muito esforço para pegar as recompensas de usar ali, né? Ó, então eu peguei aqui um segredo de Pami. Ó, máquina de gacha. Aqui apareceu os eventos tudo, né? Que eu liguei, loguei aqui pela primeira vez. Apareceu, tipo, na metade disso daqui. Então, o evento de gacha é muito bom. Porque tem muitas flores aqui com fundo roxo. Tá vendo? São os mais rápidos. Ah, é mais fácil a gente conseguir. Temos vontade estelar aqui, né? Da pedra de fortalecimento. Que é a parte de baixo da vontade estelar, né? Vontade estelar, lembrando, é somente para quem tem level 55, no mínimo. E fica liberado na conta. Esses itens aqui são os mais painh que a gente consegue gratuitamente. Então, acho que um dos melhores gacha pra fazer é esse. Dá pra você comprar aqui, ó. Vários. E como eu citei ontem, é interessante você fazer aqui em 50 e 50, tá vendo? Vai conseguir aí um livro azul. Eu acho que não consegue até mais de um livro, né? Deixa eu ver. Cinco, ó. Seis. Onze. Dezesseis. Vinte e três. Trinta. Trinta. Um livro azul, né? Se você gastar diamante pra caramba. Pra pegar. Eu já tenho guardado, né? Quando vem personagem aqui, eu skipo. Já que eu tenho a pool completa. E aí, quando vem esses aqui, eu já fico mais feliz, né? Então, fica ligado aí nisso daí. Eu provavelmente vou gastar diamante aqui. Porque eu tô com bastante diamante também. Então, temos o evento aqui do baú. Primeiro evento do baú. Você abre aqui três diários. Não esquece de abrir três diários. Pra você pegar uma restituição lá bacana. Então, vamos abrir aqui as três diárias. A greva de dragão marinho. Hoje a sorte tá boa, hein? A sorte tá boa, hein? Vamos aqui. Aqui, ó. Abri três chaves misteriosas. As chaves misteriosas é do segredo de Pamir, tá? Então, vou abrir. Deixa eu ver aqui, ó. Vou abrir as duas gratuitas aqui, ó. Ó, dois fragmentos, ó. Vem aqui, ó. Tá vendo? Penúltimo de raridade. Eu acho que a raridade começa aqui do pior. Não, isso aqui é pior. Fundo verde, azulzinho, quer dizer, é sempre piorzinho. Beleza. Aqui eu tô com três, duas chaves. Porque eu não gastei na do... Qual que veio antes? Foi o Minus? Eu não peguei... Eu não gastei a última, tá? Guardei pra hoje. E amanhã eu vou pegar mais uma. E vou abrir três. E a gente deve receber mais três ainda. E eu vou juntar três pra pegar mais uma recompensa aqui, que é um baú comum. Esse baú comum é pra você pegar poeira. Vai vir peça de bronze pra você dividir aqui. É equivalente a dois oricalcos divinos, tá? A cada 25 oricalcos verde é um oricalco divino. Só que aí você apaga gold, né? Pra transformar. Então fica ligado nisso daí também. Aqui é baú flop, né? Então pode vir uma peça aleatória do dragão marinho se você juntar dez chaves. Vamos ver se na troca limitada vai aparecer ou não. Só aqui, ó. A partir de 30 chaves, que é somente o peixinho que consegue uma peça à sua escolha. Na troca limitada veio a troca aqui da Athena, né? Athena tá chegando aí, né, gente? Athena eu acho que vem daqui duas ou três semanas. Pode voltar a vir no final do mês, que normalmente é a última semana que vem. Tem um CR, né? Mas aqui são as pedras de reversões. Pra você resetar a skill. Esses dois aqui. Esses aqui do roxinho nunca valem, né? Porque eu sou mais... Sou mais o que, gente? Sou mais livro azul, que a gente consegue lá no fim de semana. Eu vou dar dez tiros de ar, então vou trocar aqui. Livro azul eu não gosto. Então esses itens aqui normalmente eu não gosto. Sério? O caça de tesoura eles estão dando aqui, velho. Aqui, ó. Se você tem muita gema, lembrando, se você tem muita gema, você pode tentar pegar aqui, ó. O segredo de Pami. Mas, ó. O baú dele não está caro. Aqui é o baú flop, tá? Que vem uma peça aleatória. Deixa eu ver. Ah, esse aqui é o baú flopadíssimo. Que tem grande chance de vir esquila e geek. E acho que é dez por cento de chance pra vir o cano. Esse aqui é horroroso. Esse aqui é horroroso. Esse baú tem que ser esse baú de quinze gemas aqui. E é que vem uma peça garantida. Mas eu não vou comprar. Meu fio eu fechei. Falta 14 fragmentos pra quem viu o vídeo de invocações do touro divino de ontem. Eu mostrei lá a situação do menos. Eu não vou correr atrás. Então, por enquanto, são isso, né? Troca a poeirinha aqui. E isso daqui de interessante. Esse baú eu não recomendo vocês pegarem. Devido que é baú flop. E daqui também, ó. É baú flop, né? Ao menos uma peça danificada de escama de dragão marinho. Ah, não. Se você pegar dez chaves. Você vai ter uma peça garantida do dragão marinho. Ó. Aí já... Aqui já não é flop. Você tem que verificar se é garantida. Ou se é... 10 por cento de chance de drop rate igual a essa de seis gemas aqui, ó. Aqui, ó. Abra pra obter materiais básicos de conceito de armadura. Com uma chance de obter peça de cano de dragão marinho. Ou de ou de esquina. Ou de gack de ouro. Tem esse aqui de ou de esquina. Mas é ou, tá? Olha. Aqui que é o texto falando que vem aí certinho, tá? Então, vocês conferem o texto de seis e quinze gemas aí, tá? Não faz sentido seis gemas ser garantida ainda mais que é lançamento. Aí é malícia aí, tá certo? Então, beleza. Ó. Aqui você vai ter que trocar 50 mil de ouro, né? Vai ter que farmar aí. Porque o caço de tesouro antigamente vinha com login. Você logava ou fazer 80 pontos de atividade que você ganhava nessas recompensas aqui. Agora você vai ter que fazer uns goldzinhos aí. Então, vida segue. Total gastos, pay to win. E começa a luta, missões extras, né? Lembrando que a de restituição de PVP vai vindo ao fim de semana. Eu não sei se eu tenho ouro, porque eu gastei pra caramba. Ah, eu tenho ouro. Então, já vou usar meu caço de tesouro aqui. Vocês vão ver ao vivo como tá o desempenho aqui. Se a sorte está boa ou não. Veio 5 vantagens estelares aqui. Acho que é S, hein? Não, não é S não, hein? É S. Nossa, veio o fortalecimento. Vamos lá, vamos ver se vai vir mais um S aqui. Aqui a gente só conta S, né, gente? Baú de material de armadura. Deixa eu ver aqui, ó. É, pelo menos tem umas... Tem as últimas. O baú aqui não está tão ruim. Eu só tenho o Orfeu aqui, mas eu ainda não tenho o Minus, não tenho o GM. Mas já tá quase todo mundo completo, né? Já são... Tem uma chance aí bem baixa de vir e ver aqui. Eu queria era o fragmento. Me ajuda aí, gente. Que é o fragmento de um livro azul. Ou S. O que é isso aqui? Eles tiraram pelo menos o Cosmo. Não, tá aqui o Cosmo. De dupla velocidade. Pelo menos o Cosmo é bom. Só veio o buquê, né? Que é raro. Veio o pé de ativação, que eu estou começando a juntar o pé de ativação, tá, galera? Eu tô... Ao invés de comprar a skin e comprar o personagem lá na loja estrela, eu tô pegando o pé de ativação. Vamos mais uma rodada aqui. Primeira vez que vem um SS pra mim, gente. Primeira vez que vem um SS pra mim, velho. Só confia. Ó, veio mais um buquê. Ó, será que eles alteraram o drop rate? Mais um S. Veio um, dois, três, quatro S que veio pra mim. E um SS, a primeira vez que veio isso aqui pra mim. Ó, um S, dois S, três S, quatro S. Não, veio o S pra caramba aqui, velho. Comenta aí embaixo se a cada dez tiros seus, veio algum S, porque nunca veio tanto S assim pra mim, velho. Assim, vinha uma média de dois a três S. Isso aqui veio um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E de bônus um SS, né, poderia ter vindo isso. Que é um Tratos que eu nem uso. Poderia, mas eu tenho que ficar feliz por vir qualquer uma dessas quatro aqui uma vez, cara. Sinta sortudo. Se vir duas vezes, cara. Você precisa ir no banheiro. Então ficou faltando somente o Altimia do Mu, que não apareceu pra mim. Ou tá em algum outro canto que eu não sei onde é que é. Mostrando aqui as armaduras aqui pra vocês, ó. Como é que tá pro... Ó, Yoga Dourado, hein. Eu posso pegar o Yoga Dourado, hein. Yoga Dourado. Tentar a sorte. Lá vamos ver aqui se eu consigo achar esse baú. Ah, cadê o baú? Deixa eu ver se tem Yoga Divina aqui, ó. Ofeu, já fechei. Divino Ceia. Gold Yoga. Cadê aqui o Gold Yoga? Ah, não vou fazer isso agora não, beleza. Já me irrita esse jogo. Ó, vai ficar faltando a Alquimia do Mu, porque ele não apareceu aqui pra mim. Mas a Alquimia do Mu, ou se apareceu em algum outro lugar, deixe aí nos comentários. Mas é aquele evento que você paga diamante pra trocar um item pro outro. Aí não vai ter como avaliar se tem alguma coisa lá interessante ou não. Mas é isso. Comenta aí embaixo o que vocês acharam da atualização. Eu achei bem interessante. Recebemos 150 diamantes de bônus aí pela atualização também. E é isso. Para mais vídeos, vai ter alguns indicados no Oscar, que também terá esses aí na tela. Caso você, que vai aparecer no final do vídeo, caso vocês tenham interesse em ver. Como, não esqueça de ver os vídeos de indicação aí do Miro Divino no canal. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho